Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, eu sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum em aquários plantados, algas petecas. Você já teve problema com algas petecas? Bom, se você já teve ou está tendo problema com algas petecas aí no seu aquário, não deixe de assistir o nosso vídeo. Depois da vinhetinha nós voltamos. Um grande abraço e até logo! As algas petecas elas surgem geralmente quando nós colocamos alguma nova muda no nosso aquário plantado, quando nós colocamos algum elemento de decoração e esse elemento ele está contaminado. É muito fácil de se adquirir essa alga petecas por inúmeras razões. A proliferação rápida dessa alga também se deve a alguns fatores que são bem fáceis de explicar, como por exemplo, excesso de oxigênio diluído na água, água com muita correnteza e excesso de nutrientes, inclusive o ferro pode gerar a alga petecas em quantidades assim alarmantes e destruir totalmente o aquário. Enquanto eu converso com vocês eu vou colocar algumas fotos aqui do lado para que vocês possam acompanhar também com essas ilustrações. Existem muitos vídeos no YouTube falando sobre alga petecas, como remover, como surgem. São vídeos válidos, mais assim, o que eu gostaria de passar para vocês é um tratamento que eu fiz aqui na loja com um aquário meu, um tratamento que deu realmente bastante certo. O resultado ele foi muito bom e foi muito rápido e o melhor desse tratamento que eu aconselho a vocês é justamente porque eu não tive nenhuma perda de plantas nem de peixes. Eu não perdi nem plantas nem peixes no meu aquário após fazer esse tratamento. É muito comum nos tratamentos que nós observamos aí no YouTube, as pessoas relatarem que perderam algumas plantas e alguns peixes e principalmente plantas, nós sabemos que é muito difícil conseguirmos algumas mudas e essas mudas mais complicadas geralmente elas são muito caras e terminam inviabilizando alguns tipos de tratamento. Bom então esse tratamento que eu vou mostrar para vocês ele é um tratamento feito com esse produto aqui, o MPTEC, não é fazendo nenhum merchandising, nós não recebemos patrocínio da fabricante mas é um produto muito bom, eu aconselho porque eu já usei, testei e funciona muito bem. Esse tratamento, ele é um tratamento que leva 21 dias e como eu falei para vocês ainda há pouco, ele não danificou em momento nenhum, nem a fauna nem a flora do meu aquário. Bom então na embalagem nós temos uma seringa para aplicação, nós temos aqui o produto em si e uma bula. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer esse tratamento por não entender um pouco como funciona, mas ele é bem simples. Eu vou sintetizar esse tratamento para vocês para que vocês possam fazer em casa. Lembrando que esse produto aqui ele não é muito barato, o preço dele varia bastante de local para local, geralmente no mercado livre você vai encontrar entre 80, 100, 120 reais. Esse aqui tem 120 ml, 120 ml. Aqui na loja ele custa 82 reais. No mercado livre você vai encontrar na faixa de 80, 80 e pouco, 100, 100 e pouco. Depende também da quantidade do produto que vem em cada embalagem. O tratamento vai ser dividido em duas fases. Na primeira fase é a fase do primeiro dia. No primeiro dia de tratamento nós vamos utilizar 1 ml, 1 ml para cada 20 litros de água. É muito importante você obedecer essa sequência. Então para cada 20 litros de água eu vou utilizar 1 ml, utilizando aqui o meu dosador, vou utilizar 1 ml 1 ml a cada 20 litros de água. Do segundo dia em diante até o vigésimo primeiro dia nós vamos colocar 1 ml a cada 40 litros de água. Então vamos supor que eu tenho um aquário plantado de 80 litros. No primeiro dia, levando em consideração que eu tenho que utilizar 1 por 20, ou seja, 1 ml por 20 litros, eu colocaria no caso 4 ml. 2 ml. Nesse mesmo aquário plantado no tratamento amanhã, levando em consideração a proporção que agora passa a ser de 1 por 40, 2 ml. E o tratamento vai levar realmente 21 dias. Algumas pessoas observam uma melhora rápida a partir do décimo dia, décimo segundo dia, e decidem abolir o tratamento, ter que parar o tratamento considerando que já tenha erradicado a alga peteca do seu aquário. Eu aconselho vocês a fazerem realmente os 21 dias de tratamento, porque muitas algas ficam escondidas por trás de decoração, por baixo das folhas e etc. E a gente tem uma melhor eficácia do produto quando nós fazemos realmente os 21 dias. Depois do tratamento feito, nós vamos fazer uma TPA consistente aí no nosso aquário, colocar uma água nova, condicionada, uma água bem tratada, e vida que segue e o aquário fica bom. Com 21 dias eu consegui resolver o problema do meu aquário e ficou muito legal. Esse vídeo de hoje foi a pedido da Flávia Lins, de BH em Minas. Ela me mandou um WhatsApp perguntando o que é que eu aconselharia para o tratamento de algas peteca. Então tá aí, o que eu aconselho é o MPTEC. Não é muito baratinho, tem um custo, tem um certo custo até razoável, mas é muito eficiente. Para prevenir o surgimento das algas peteca, eu aconselho vocês a terem sempre no plantado de vocês um comedor de algas siamês, o algaifixe. Eu vou colocar aqui do lado a foto também, para que vocês observem. Aqui na loja um comedor de algas, custa na faixa de 20 reais em média. Vai variar um pouco dependendo do tamanho. É um peixe que trabalha muito no aquário, comendo algas e isso vai prevenir o surgimento da peteca no seu aquário. Então é isso aí, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí um like e ative aí o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Nas descrições eu vou deixar o link para o nosso segundo grupo do WhatsApp, que está bem legal. O pessoal está participando bastante. E é isso aí pessoal, até a próxima. Deixe também suas dúvidas e qualquer coisa pode entrar em contato comigo aí também pelo grupo do WhatsApp da nossa loja. Até a próxima e deixem aí os seus comentários.